Olá pessoal, o Magalu está fazendo uma série Elas Podem. Olha que legal, eles vão trazer mulheres de todos os tipos, de todas as classes que inspiram mulheres a poder dizer que nós podemos, elas podem, muito legal. Eu fui convidada por eles para ser a entrevistadora da primeira série disso. E qual não foi minha alegria, que é a minha entrevistada, as minhas entrevistadas, é a Tamara Kling, que eu conheci, gente, através da Marina, a mãe dela, linda, que está aí também. E a Marina um dia me mandou um WhatsApp e falou Luiz, a minha filha vai fazer uma navegação e eu queria que você escutasse o que ela vai fazer. Bom, eu já sou fã da família há muito tempo, o Amílio Kling foi um dos primeiros que deu palestra quando a gente começou o processo de transformação na companhia. E eu nunca esqueço que ele falou assim, quando a coisa está muito boa que é perigoso. Então eu fico atenta a isso há mais de 20 anos. E aí chegou essa menina linda, doce, maravilhosa, falando que ia navegar, que adorava isso. E me contou uma opção de coisa que eu vou tentar tirar dela aqui e da mãe dela, porque eu sei que a mãe dela foi uma heroína. A mãe escrevia assim, e aí, como é que você deixa a sua filha fazer isso? E ela respondia no WhatsApp com a maior gostosa. Tamara, boa tarde para você. Marina, boa tarde para vocês. Tamara, mostra aí a sua doçura da sua voz e depois a sua bravura de atravessar um oceano. De encontrar você, Luiz, eu lembro que naquela época em que eu estava apresentando o projeto, eu tinha ouvido muitos não, e eu insistia porque eu acreditava muito no meu sonho. E eu acho que quando eu apresentei para você, uma coisa que às vezes me dava muita apreensão, porque minha família ficava preocupada, era que meu barco era muito pequeno. Quando eu contei para você a história, você disse, eu gosto desse projeto, porque você mostra que com coisas muito simples a gente pode ir muito longe. E isso era uma coisa que eu lembrava sempre, ao longo da viagem, em vários momentos diferentes. E por mais que fosse uma navegação em solitário, onde eu estava fisicamente sozinha, no barco, eu não me sentia só, porque eu sabia que ao longo do caminho, tinham várias pessoas que estavam me ajudando, várias pessoas que me apoiaram, em portos onde eu parei, às vezes eram pescadores, às vezes eram donos de barco, às vezes eram outros velejadores, às vezes era uma pessoa que trabalhava num caixa do mercado e que me ajudou a encontrar uma peça que eu não tinha como encontrar. Então, várias pessoas foram me ajudando e acho que essa era um pouco a graça da viagem, que eu descobri que eu nunca estava só. Inclusive, a minha mãe, quando começou a participar da viagem, ela também estava atenta aos perigos que eu encontrava e ela era acolhida por outras mães, acho que ela vai contar um pouco sobre isso. Então, eu sentia que era, ao mesmo tempo que eu estava vivendo uma travessia, as pessoas ao meu redor também estavam vivendo outras travessias importantes para elas. Naquela época, agora mesmo eu vou falar com a Marina, Marina, você me contou que você fez USP, faculdade aqui em São Paulo, formou com 21, 22 anos, é isso? Não, eu cheguei, ao longo da faculdade, eu estava sempre buscando aprender sobre veleiros e eu nunca encontrava muito esse tema. Eu acabei indo para a faculdade de engenharia, estudar durante um semestre, uma aula sobre veleiros, gostei muito. E a própria faculdade abriu as portas e me sugeriu ir para a França para estudar arquitetura naval. Então, isso é muito importante os jovens saberem, que ela não desistiu do sonho, ela não encontrou, buscou e aí a própria faculdade indicou e ela foi para a França para fazer especificamente isso. E depois ela fez e ela falou, eu quero navegar. E aí, Marina, como é que é ser mãe de uma desbravadora? Já era mulher de um desbravador. Como é que é ser mãe de uma desbravadora do oceano? É incrível como a gente tem três filhos, a Tamara tem duas irmãs, elas foram criadas da mesma maneira, todas tiveram acesso às mesmas oportunidades e como os filhos são diferentes uns dos outros. A Tamara sempre foi a filha aventureira, ela sempre buscou ousar mais do que as outras, que é o jeito dela, ela sempre inovou muito e ela teve sempre uma autonomia maior. Ela buscou coisas diferentes desde muito pequena e ela foi mostrando as capacidades que ela tinha. Um dia ela disse que queria ir para a França, me deu um certo receio, porque eu sabia que aqueles seis meses seriam ampliados, o que aconteceu. Eu conheço isso, viu? Eu conheço, porque eu tenho duas filhas assim que a Tamara conheceu também. É, e eu percebi que a gente cria os filhos, a gente ensina eles a voarem, eles dão voos baixinhos, mas de repente a gente tem que aceitar que os voos deles podem ser bem maiores do que a gente planejou, né? E é muito difícil essa transição entre ser mãe e ser mãe de uma pessoa adulta, né? Mas eu sabia que naquela hora que ela estava partindo, ela voltaria diferente tempos depois. Mas é que é o jeitinho dela ir. Mas eu acho que você nunca esperava que ela fosse pegar um barquinho pequenininho, né? Que os seis tiveram barco grande para navegar e fosse fazer isso, né? É incrível ser mãe, porque tem uma época que a gente ensina os filhos, né? As coisas que a gente sabe, a gente mostra os riscos e mostra o caminho, que é o caminho mais seguro, menos sinuoso. E tem um momento que os filhos passam a nos ensinar e mostram que eles podem. Que é possível, né? Que eles são seguros, por mais que eles estejam escolhendo caminhos mais tortuosos, né? É verdade. Eu estou vivendo essa fase de aprender a ser mãe dela. A sua forma que você lidou com as redes sociais e falando a verdade, tem mãe que também me perguntou onde que isso, você ficou louca de apoiar. Eu não deixaria de jeito nenhum, eu trancaria dentro de casa. E você foi respondendo, olha, eu respeito, mas acontece isso. Foi um grande ensinamento para todas nós, mãe, também. Ô, Tamara, eu queria que você falasse um pouquinho a preparação, porque, minha gente, eles se preparam psicologicamente, fisicamente, organicamente, com alimento, eles se preparam muito. Então, assim, quando ela veio, eu apresentei ela para várias gente aqui no escritório. Me fala, você se preparou, alimentação, de dormir cada 20 minutos. Conta um pouquinho para o público essa passagem, o antes de ir, que é muito legal. Foi uma preparação muito longa. Eu sinto que, ao longo da minha vida toda, eu tinha, de certa forma, me preparado para isso. Porque, enquanto eu lia livros de pessoas que navegavam, eu prestava atenção nos detalhes que eles contavam. Ao longo das oportunidades que eu tive de navegar na França, em barcos diferentes, com pessoas que não faziam a mais remota ideia de quem eu era e que eu não fazia a mais remota ideia de quem eram, mas eu me dava a oportunidade de estar sempre com pessoas diferentes, em barcos grandes, barcos pequenos. Todas as oportunidades que eu tinha para ir cada vez mais treinando e, sobretudo, me imaginando no dia que eu estivesse em solitário no mar. Então, cada vez que tinha um problema muito grande no barco que eu estava, eu falava, nossa, ainda bem que eu estou tendo esse problema agora, que é uma chance de aprender a solucionar esses problemas para o dia que eu estiver só. Então, eu tive, ao longo desse caminho, fiz encontros felizes com pessoas muito diferentes. Uma das pessoas foi o Henrique, era um professor de engenharia naval que morava na Noruega, que foi um amigo que me ajudou a comprar esse barco, que me ajudou a prepará-lo e que, ao longo da viagem, me mandava as previsões meteorológicas para que eu pudesse tomar decisões assertivas. Foi a primeira pessoa que me apoiou. Então, agora vamos falar um pouquinho do Henrique, o Henrico, né? Henrique. Porque, assim, uma vez, eu sempre sigo a família que eu gosto muito, eu estava assistindo a minha família no Bial. E aí ele falou assim, eu não, minha filha queria navegar e eu falei para ela, você empresta o teu barco? Ele falou, empresto. Você financia para uma pessoa? Então, eu quero ir. Ele falou, para você, não. Para você, eu não dou nenhum cruzeiro, não dou nada, porque eu não quero perder você nem o meu barco, eu não empresto, porque você vai ter que aprender a navegar e aprender a construir. E ela, a gente foi para umas redes sociais e começou a falar que ela queria. Apareceu esse Henrique lá na Noruega, que topou, é isso? Estou guardando bem o que você me contou, Tamara? Sim, foi mesmo. Foi uma... Ele que falava que... Ele me acompanhava no YouTube e ele falou que eu só poderia comandar um barco no dia que eu tivesse o meu próprio barco. Porque ninguém me emprestaria um barco para eu testar e que eu teria que pagar pelos meus primeiros erros e acertos. Naquele momento, eu não tinha como. E ele falou, eu te empresto o dinheiro para comprar o barco, eu te ajudo, eu vou te levar nos lugares onde tem barco, eu posso até te dar conselhos, com o que eu sei, que não é muito, mas eu posso dar o conselho que eu puder dar. E foi um grande amigo e um grande aliado nessa primeira viagem. Então, eu sentia que eu não estava só, porque eu sabia que, caso alguma coisa acontecesse, alguém saberia onde eu estava. E que essa era uma viagem que, de certa forma, era coletiva. Às vezes a gente acha que o apoio vai vir do nosso pai, da nossa mãe, das pessoas que são mais próximas. Mas, quando a gente está aberto às oportunidades de encontrar pessoas novas, a gente pode ter grandes surpresas. É quando a gente se abre, né? Parece que as energias, as ondas, vêm para aquilo que a gente deseja tanto. E quando a gente é do bem, né? Agora, conta para o pessoal de onde você saiu e de onde você queria chegar e quais foram as suas paradas. Aí a parte mais do tráfico marítimo que você fez mesmo. Eu, quando parti, eu tinha muito medo e nunca deixei de ter. Só que, ao longo do caminho, eu fui descobrindo... Você partiu da França, é isso? Da França. Eu comprei o barco na Noruega. Então, a viagem começou lá no ano passado. E, na época que eu comprei o barco, eu nunca imaginei que, com ele, eu poderia chegar no Brasil. Mas foi ao longo dessas primeiras navegações. Enquanto eu aprendia, por exemplo, a dormir. O sono é um desafio enorme quando a gente navega em solitário, porque a gente não pode dormir mais do que 20 minutos. Às vezes, períodos até menores... Gente, a cada 20 minutos ela tem que acordar. Quando ela contou isso aqui, assustou o escritório inteiro. 20 minutos acorda, 20 minutos acorda. Porque passam barcos o tempo todo. Podem ter barcos de pesca, podem ter navios cargueiros, podem ter pedras no caminho. O vento pode mudar, o barco pode ter algum problema. Então, você precisa sempre estar atento. E, conforme eu fui aprendendo, conforme eu fui conhecendo os limites do barco, os meus próprios limites, eu fui começando a entender que, talvez, eu podia ir bem mais longe. Foi quando eu cheguei na França que eu decidi que ia voltar para a minha casa. Então, primeiro, gente, ela fez Noruega à França. E aí, uma viagem mais tranquila, assim, podia parar, né? E depois ela veio direto. Aí ela fez a França que ela vai contar. Saiu da França para chegar no Recife, no Brasil, né? Isso. E aí parei em vários países. Parei em Portugal, na Espanha, no Cabo Verde. E em cada país eu ia fazendo encontros com pessoas diferentes que iam me ajudando, com quem eu podia conversar. Ia tomando banho, é isso? Tomando banho direito, é isso? Cada país parava, tomava banho direito, né? Exatamente, é. O que fazia muita falta era banho, normal, porque senão era só banho com água do mar ou com chuva, e comida fresca, porque a comida fresca ia acabando ao longo do caminho. E, assim, nesses países todos, o que te marcaram mais que você parou? Portugal, até minha filha encontrou com ela, meu neto ficou apaixonado pelo barco. E, além de tudo, gente, a família escreve livros infantis, maravilhosos, que a Tamara levou na viagem, distribuía alguns, né, Tamara? Acho que os livros são muito preciosos. Eu valorizo muito as histórias que eu pude escutar quando era criança, porque eu sei que só pude sonhar com o mar, porque desde pequena eu tive a oportunidade de ouvir histórias que me diziam que o mar existia, que o mar era possível. Então, eu faço muita questão de falar sobre isso, de contar e escrever, para que outras pessoas possam sonhar também, navegar. E me surpreendeu muito quando eu cheguei no Cabo Verde, e no Dia das Crianças eu fui falar numa escola, para crianças de várias idades, sobre a navegação. E quando eu mostrei um globo do mundo, e perguntei onde ficava Cabo Verde, elas não sabiam. Então, elas tiveram dificuldade de encontrar. Foi quando eu me dei conta de que talvez elas não soubessem ainda o quão incrível era morar numa ilha que estava no meio do oceano. Estava longe de todos os continentes, mas também estava perto de qualquer lugar do planeta, porque logo na frente da casa delas elas tinham um caminho, que é o oceano, que poderia levá-las para qualquer lugar. Porque elas moravam muito mais central no mundo do que elas podiam pensar. Que legal isso, isso eu não tinha escutado de você ainda. Muito legal, muito legal. E assim, quer dizer, Cabo Verde você fez uma valorização para as crianças do que era importante morar ali, né? Que era muito mais perto do que elas podiam pensar. Em cada país você deixou alguma coisa e trouxe alguma coisa, foi isso? Foi, foi. E acho que as escalas que a gente faz nos transformam e também nos permitem ver o mundo de outras maneiras. Então, quando eu estava aí no Magalu conversando com você e com o Pedro, e falava dos planos da viagem, dos lugares onde eu pensava parar, aqueles lugares ainda eram só palavras, eram nomes. Ou formatos numa carta, eram desenhos, eram linhas. Mas conforme eu navegava, eles iam ganhando cheiros, ganhando gostos, ganhando memórias boas ou ruins, ganhando nomes de pessoas que eu gostaria de rever um dia. E tudo isso ia ganhando outras dimensões, outro formato e outro sentimento. Marina, agora me conta um pouquinho. Logo no começo da viagem dela, que ela começou a sair, o Pedro, o pessoal aqui do Magazine, fez uma live com o Almir Kling. E aí a Marina falou, deixa eu ficar perto, porque até então ele estava muito seguro, não falava muito disso, dando uma de forte. A Marina falou, deixa eu ficar perto. E durante a live ele mostrou toda a emoção. Conta para nós um pouquinho isso. Porque foi logo no começo, não foi? O Pedro teve a ideia de trazer ele para fazer uma live para o Magalu. É muito difícil ficar aqui nos bastidores, até para o Amir, que quando a Tamara pediu o barco emprestado, ele disse que não emprestaria, que ele não queria perder nem o barco dele, nem a filha dele. Nem a filha, é. Então, para ele, é muito difícil perceber essa transição, como eu falei, da fase quando os filhos são nossos e quando os filhos são do mundo. Por mais que a gente prepare, é sempre muito difícil. Mas ao longo dessa viagem, eu percebi o quanto as redes sociais podem ser um apoio para a gente que está em casa. Porque eu compartilhava o diário de terra dela. Então, ela viajando, eu colocava nas redes sociais aquelas perguntas que eu não fazia, onde está a sua filha agora? Então, eu comecei a criar um paralelo da viagem para quem está em casa. Eu acompanhei de perto. Foi se criando uma rede inesgotável de mães solidárias que estavam junto. Eu acho que essa corrente de mãe foi um apoio incrível para mim ao longo da viagem. Porque era muito difícil saber que a Tamara estava exposta numa região onde poderiam ter ataques de orcas que poderiam comprometer o barco dela. Ela estava exposta numa região onde os piratas poderiam chegar e, enfim, perder o contato total da vida dela naquele instante. Ela foi exposta numa região onde um vulcão poderia transformar a viagem numa tragédia. O tsunami aqui no Ceará, as pessoas se preparando para o tsunami. E ela estava na ilha ao lado. E o mau tempo, a gente vendo as cartas e não podendo evitar. Porque é o caminho, o mar é um caminho. Você não tem como não passar pelo caminho para chegar onde você quer. Então, ela teria que estar preparada para qualquer situação. Mas essa rede de mães que foi se criando naturalmente foi uma situação tão acolhedora para mim que eu não me senti sozinha. E, ao mesmo tempo, eu me tornei um hub de informações muito negativas. De cuidado do tsunami, cuidado, agora é uma remoto. Agora é a tua filha. Cuidado que pode ser que aconteça alguma tragédia. Essa noite vai ser difícil. Essa noite vai ser a mais difícil. Eu me dividia entre as notícias sempre ruins que eu recebia e o apoio das mães que eu tinha como uma rede de segurança. E foi muito reconfortante entender como funcionam as redes sociais que funcionam só para você postar paisagens bonitas. Ontem eu fiz uma live com algumas mulheres e foi muito interessante elas falarem o tanto quando a gente é mulher a gente não se sente mais sozinha. O tanto que as mulheres se alinham uma a outra. É impressionante. Então, assim, elas falaram e eu comecei a pensar é verdade, eu sou filha única, parece que eu tenho 500 irmãos, irmãs, é assim, a irmã de tudo quanto é lado. As mulheres têm isso e as mães, eu vi que se solidificaram muito. A sua mãe está falando em medo aí, né, Tamara? Então, meu pessoal, o que é que eu te pergunto? E que se você passou realmente com orcas, com pirataria, você viu o vulcão, como você lidou com isso? Que tamanho foi seu medo? Ou você não teve medo? O pessoal gostaria, aqui o pessoal que está aqui comigo, o Pedro, o pessoal pediu para eu te perguntar isso. Eu nunca deixei de ter medo, desde o primeiro dia até o dia da chegada, eu tinha medo o tempo todo e ainda bem, acho que foi graças ao fato... Como que era o seu medo? Explica um pouquinho, a medo de afundar, a medo de se perder, como que era? Acho que o medo que todo navegador tem por estar num barco é o que o barco afunde. Acho que é o primeiro de todos, porque tem o barco, a gente não tem como atravessar um oceano, a gente não tem como sobreviver mais que algumas poucas horas no mar. Eu tinha medo de bater num navio, por exemplo, isso machucar meu barco, isso enfraquecer meu barco, eu tinha medo de bater numa pedra, eu tinha medo de ter alguma coisa, que algo quebrasse, então eu tinha medo de cair no mar, porque como eu estava em solitário, caso eu escorregasse do barco que caísse no mar, ninguém poderia dar a volta para mim. Então era por causa desses medos que eu acordava sempre que tocava o desperdador, por causa desses medos que eu estava sempre amarrada ao barco, por causa desses medos que eu estava sempre atenta e nunca deixava. Quer dizer, quando vinha o medo, você se prevenia mais para evitar que a... O medo era por algum motivo e você prevenia mais para que isso pudesse evitar, não digo 100%, mas evitar. Eu buscava antecipar, mas tem coisas que não tenho como evitar. É isso que eu te falo, tem coisas que não tem. É um pouquinho, uma tempestade, ondas muito grandes, maiores do que eu nunca imaginei ver, e acho que quando eu tinha uma situação muito ruim, que me fazia às vezes chorar de pavor ou sentir muito desespero, ou mesmo sentir dor, eu pensava, ainda bem que eu estou vivendo isso agora, porque no futuro eu vou fazer viagens muito mais difíceis, com barcos com mais esforços e mares muito piores, e esse momento ruim de agora vai me preparar para os piores que virão. Então, eu agradecia e ficava feliz por estar vivendo isso agora e por ter passado por isso logo depois. E olha, minha gente, isso é na vida profissional, é na vida familiar. Vai ver, a gente passa momentos que a gente fala, nossa, eu sempre falo, nós estamos do bem, esse momento vai vir para nos ensinar alguma coisa. Olha como a Tamara pensava, né? E realmente isso, Tamara, em todos os momentos, é numa empresa, quando você é do bem, que a empresa passa momentos mais difíceis, eu falo para todo mundo, isso é para evitar que a gente amanhã vive pior. Vamos pegar isso como aprendizado. E agora eu estou escutando de você umas palavras tão bonitas. O pessoal também quer te perguntar, nesses momentos assim, que você sabia que podia ter pirata, orcas, o que você fez? Eu acho que o mais importante, às vezes a gente se desregula, porque alguma situação nos assusta, ou toca em um lugar dentro de nós, onde a gente não estava preparado para estar. E acho que nesse momento a gente tem que respirar e se concentrar naquilo que está no nosso controle. Tinha essas situações de perigos naturais, às vezes, que eram essas possíveis óxias que podiam aparecer, e às vezes tinha outras dificuldades que eu encontrava, por exemplo, quando alguém me enviava uma meteorologia, alguém me dava uma sugestão, e que não correspondia àquilo que eu queria fazer, ou me dava uma indicação de fazer algo que eu não conseguia fazer porque o mar estava com. E naquelas horas eu pensava, às vezes eu pensava, nossa, que chato essa pessoa que me mandou isso, ou por que ele não me avisou que o tempo ia piorar. E aí depois eu lembrava, eu me trouxe aqui, eu cheguei aqui nessa posição sozinha, e só eu posso me tirar daqui. Não adianta eu ficar procurando quem foi o culpado, porque... Mesma coisa na vida profissional, quando a gente busca culpado, não é só na profissional, em qualquer coisa. Eu falo, se falhou, é porque eu falhei em primeiro lugar, porque eu sou dona do meu destino. Ai, que legal. Tem muito a ver. Você precisa fazer um paralelo com a vida de todo mundo, tem muito a ver. Tamara, você pensou em desistir alguma vez? Não, agora eu acho que vou chegar nessa cidade, durante esse trajeto. Como foi pra você? Tiveram vários momentos onde eu pensei em desistir. Às vezes, quando a gente sai de um período onde a gente está muito exposto a situações muito desconfortáveis ou muito assustadoras, quando eu chegava de oito dias de navegação numa ilha, e de repente os dias eram lindos, as pessoas eram legais, tudo estava muito bom, era tentador continuar um pouquinho mais, permanecer nesses lugares. Mas eu lembrava que eu tinha uma travessia muito mais comprida pra fazer e ela também precisaria que eu completasse. Assim como, às vezes, nos estudos, né? Então, vários momentos dos meus estudos, eu pensava, nossa, que incrível essas férias, que incrível essa oportunidade que eu estou tendo. É muito tentador a gente abandonar os planos anteriores e permanecer naquela zona que parece tão confortável, tão prazerosa, tão feliz. Mas a gente tem que lembrar dos porquês, quais são as nossas grandes razões onde a gente quer chegar e completar as travessias que a gente começou tempos atrás. E, assim, o que você mais sentiu saudade? Qual foi o tempo que você ficou sem parar numa cidade? Foi do Cabo Frio pro Recife que foi o maior tempo seu? Do Cabo Verde a Recife foram 17 dias. Desculpa, 17 dias. Porque até então, acho que você ficou 8, 10 dias, parava um pouquinho. Eu lembro quando eu falei pra Marina, assim, nossa, Marina, quando você trouxe o projeto, né? Ela falou, a minha sorte é que ela vai parar em alguns lugares. Porque o Almir não parava em lugar nenhum. Ela falou, a minha sorte é que ela não vai fazer de uma vez. Ela vai parar. E sempre que ela parava, Marina, eu lembrava dessa... no telefone você me falar isso. Quando eu falei, nossa, Marina, amei tua filha. Ela veio aqui, quis coragem. Ela falou, a minha sorte é que ela... Aí, quando ela parava, eu falava, aí a Marina tá respirando. A Marina tá respirando. Eu lembrava. E o Almir ia de uma vez, não parava. E tudo mais. Então, eu acho que isso foi muito importante. Assim, pra jovens que estão te ouvindo, pras pessoas que não importa a idade, porque você pode fazer seu sonho com 60 anos. E o seu sonho era um sonho muito pesado. Não é fácil. Não é um sonho comum. E o que você pode passar, assim, pras pessoas que mais te levou a fazer isso tão nova, mas não importa. Eu falo que qualquer um pode realizar o que tem vontade, a idade que for, né? Mas o que você pode passar pras pessoas? Eu acho que tem muitas pessoas que ficam aflitas por não ter sonho. Elas falam, ah, eu não tenho. Como é que eu faço? E eu acho que o sonho, ele não é algo que a gente escolhe. O sonho é fruto de todas as experiências que a gente já viveu antes, de todos os caminhos que a gente já cruzou. Ele é um pouco um resumo, assim. Algo que une tudo isso. E acho que por muitos anos, eu fiquei procurando as maneiras de começar a navegar em solitário, que era o que eu queria desde sempre. os objetos, quais seriam os barcos. Então, meu pai foi o primeiro a me dizer não, que no momento foi muito duro, mas que hoje eu agradeço, porque eu aprendi que eu não precisava dele para poder ir atrás do meu projeto, para poder realizar isso. Durante muitos anos, eu fiz caminhos e desenhei rotas e mapas. E no fim, eu acho que o contexto mudou. Junto com a pandemia, acho que a gente teve que refazer muitos dos nossos planos. Os porquês mudaram. As pessoas que estavam comigo mudaram, mas a única coisa que permaneceu era a razão principal. Eu queria aprender a navegar em solitário. E foi esse porquê que foi se acomodando, que foi se adaptando aos contextos, e foi assim que eu consegui fazer o que eu planejava. Então, menos os coms, menos os o quês, e mais os porquês. E fazer acontecer, né? Ir atrás, estudar, vai, vou pôr uma escola que dá, porque as pessoas muitas vezes têm a dificuldade da atitude, né? Do fazer. E, gente, pós-Covid, o que eu mais tenho entendido é que é o momento de atitude, de fazer. De não ficar pensando muito, de, ah, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Experimentar, como a Tamara fez. Foi experimentando, foi experimentando. Você falou uma coisa, agora que eu comecei a pensar, que muita gente não tem sonho. Eu acho que as pessoas não se permitem por crenças que as limitaram. Eu já não vou poder, então eu nem penso se eu vou poder ou não. Então, assim, a gente tem que libertar, muitas vezes, das crenças que limitam a gente. Porque aí a gente nem se permite achar que a gente pode. E esse programa, elas podem. Elas podem pensar, elas podem, que foi criado, não foi por mim, foi por a equipe que está aqui, do Magalu, coordenada pelo Pedro, e que diz, elas podem, vocês podem sonhar. Basta destravar das suas crenças limitantes. Porque a Tamara foi criada numa família que deu condição dela destravar. Mas, muitas vezes, a gente foi criada tão simplesmente, com tanta falta de oportunidade, que não se destravou do eu posso. Então, a primeira, elas podem destravar da sua mente e colocar a sua mente ilimitada. A sua mente que você pode e você trabalhar o que te deixou a sua mente, eu tenho trabalhado muito isso, o que deixou a sua mente limitada. Foi o medo, foi o compromisso que você teve, foi a pobreza, foi a falta de oportunidade. E, à medida que você toma conhecimento, destrava isso também, que é muito importante. mas, aí, assim, o pessoal queria que você perguntasse também, assim, não é fácil ser, é muito, ao mesmo tempo que abre porta, não é fácil ser filha do Almir Klin. Porque ele teve muita, então, eles querem saber de você como é que foi essa relação de ser muito bom e, muitas vezes, eu sei até, porque, numa coisa muito menor, os meus filhos têm isso, né? O Frederico teve que vir para a empresa e teve... Quem é a Luísa? Eu falo que, para o bem e para o mal, não é fácil. Ou alguém fala para ele, assim, nossa, eu sou apaixonada pela sua mãe. Ou alguém fala, assim, sua mãe te deixa trabalhar? Quer dizer, de uma forma ou de outra, tem que dar uma resposta para a sociedade. Então, como foi para você? É, acho que eu cresci ouvindo as histórias do meu pai e eu cresci com muitas pessoas que diziam que meu pai era uma pessoa incrível, um herói. E eu convivi com ele no café da manhã e eu ficava me perguntando, mas será que eu tenho condições de fazer o que ele fez se eu não sou esse herói todo? Para começar, assim, eu via histórias de homens do mar, eu lia essas histórias, mas como é que eu poderia um dia ser um homem do mar se eu não era nem homem? Bom, olha aí, gente, essa já foi a primeira, é uma mulher, é uma menina, não era filho do Almir Klin, era filha do Almir Klin. E aí, continua. Eu era menor que meu pai, eu era muito mais fraca, eu era muito mais nova, eu tinha muito menos experiência, mas eu pensei, em algum dado momento, bom, eu vou fazer o que eu posso da maneira como eu puder e talvez eu não vou seguir o mesmo caminho. Muita gente fala, ah, você é filha de peixe, peixinho é. E eu detesto essa frase, porque não é porque a gente nasceu filha de um peixe e a gente nasceu na água que a gente é condenado a passar a nossa vida inteira nadando. E isso foi o que os peixes voadores durante a viagem me ensinaram, porque o tempo todo eu via passar essas revoadas de bichos que voavam ao redor do barco e eu não entendi o que eles eram, porque de repente saíram da água e sumiam. Saíram da água e sumiam. E eu demorei para perceber que eram peixes, mas eles voavam como se fossem pássaros, voavam grandes distâncias. Eu detesto também quando falam que estão seguindo os caminhos de alguém, porque é impossível seguir os caminhos de alguém, eu precisei encontrar meus próprios caminhos e eu sou muito grata ao meu pai de ter dito não desde o começo, de ter se recusado a me ensinar como fazer nós, de ter se recusado a me ensinar como li uma carta náutica, de ter se recusado a me dar tantos, talvez, conselhos ou ensinamentos que seriam muito fáceis para ele ter. Mas o mar, assim como meu pai, não me ensinaria a fazer essas coisas. Mas, por outro lado, ele abriu o mar para vocês, vocês navegavam desde cedo, né? Por outro lado, a coragem dele abriu o mar, para vocês, né? Mas ele abriu o mar não quer dizer que ele ia fazer. Faz aqui do jeito que eu estou fazendo. Mas a oportunidade de ter aberto o mar foi uma coisa importante, não foi? Foi fundamental, meu pai, foi uma grande inspiração e eu sei que uma das grandes razões e o grande privilégio que eu tive nessa viagem foi poder escolher partir. Eu sei que hoje tem muitas pessoas que estão no mar, em vários cantos do mundo, mas sem ter querido partir ou sem ter um porto de onde elas partiram, né? A gente acompanha refugiados hoje que se lançam ao mar não porque eles quiseram, mas porque eles precisaram, porque eles não tinham nenhuma escolha. Eu tive o grande privilégio de poder decidir que eu ia partir. Então, se eu estava navegando, enfrentando situações que me davam muito medo ou muito sofrimento ou muita dor, eu tinha escolhido estar lá. E isso foi algo que foi muito transformador para mim para eu poder ter a sensação de mesmo no mar, mesmo num barco super pequenininho, estar em liberdade. Muito legal. Bom, acho que nós estamos terminando, mas o pessoal também, eu não sigo muito os briefs deles, mas eu tenho que ser obediente o que eu estou fazendo para eles, né? Eu não sou muito obediente, não, mas eu estou seguindo pelo menos alguns briefings que eles pediram. Eu fiquei muito emocionada, mas eu fiquei impressionada de ver os homens daqui ficarem o encontro com a sua avó. Então, eles que fizeram isso, não foi nem eu que estou perguntando isso, tá? Porque eu fiquei muito emocionada e eu sou mulher, avó, mãe, mas eles que partiram da pergunta, e eu até vou falar direitinho como eles escreveram, porque eu não segui os conteúdos deles, não, mas eu sou sensível porque eu fui sempre... Eu fui legal. Você sentiu muita saudade de casa? Fala sobre a importância... A única pergunta que eu estou... Porque eu estranhei eles fazerem isso, do medo de tudo, em relação com sua mãe, Marina, e com a sua avó, Ana Francesca, e eles que escreveram. Então, assim, muito legal eles terem visto isso, que não tem uma afetividade que eu tinha com você, com a Marina, e que eu sou vó, né? Então, eles estão pedindo para você responder isso. Acho que, às vezes, a mãe, por ela ter esse papel, talvez, muitas vezes, de protetora, de dar as nossas estruturas, ela fica com muitos medos e ela pode, às vezes, transferir os medos delas para nós. Então, foi uma decisão que eu também, desde o começo da viagem, de falar pouco para minha mãe sobre o que eu ia fazer. Eu não contei para ela que eu tinha comprado um barco até o dia de eu estar partindo. eu demorei para contar para ela sobre o plano da travessia do Atlântico até eu já estar mais segura da viagem, porque, em um dado momento, eu não estava pronta para começar a ouvir medos delas e seguir em frente, porque eu sabia que os medos delas podiam me abalar. Mas a minha avó, a minha avó era a minha pessoa em quem eu confiava, a pessoa para quem eu contava tudo o que eu ia fazer. Ela não tem muita experiência em navegação, ela não fez nenhuma travessia de barco, mas ela tem muita experiência, talvez, em fazer outras travessias, travessias pela terra. Então, quando a minha avó tinha a minha idade, ela já estava morando em outra cidade, longe da família dela, ela já tinha dois filhos, que é uma grande travessia, da qual você, bom, que é uma travessia longa, ser mãe, ela estava passando por outras dificuldades e que, no fim, me davam, ela podia me dar lições que seriam importantes para aquele momento, que ia muito além das questões técnicas de navegação, que talvez meus pais poderiam ter me dado e não me deram. Ou não é que não te deram. Eu queria complementar essa história da seguinte maneira, quando eu conheci o Amir, e nós nos casamos, ele era conhecido no Brasil como navegador solitário. E ele começou a fazer barcos maiores, e eu sempre incentivei ele a viajar, porque quando eu o conheci, ele já viajava. ele fazia travessias a remo, ele fazia viagens de invernagem na Antártica, ele fazia volta ao mundo, ele ajudei a fazer um barco, que levou oito anos para ficar pronto, inclusive as meninas cresceram vendo essa construção até os oito anos, e de repente ele tinha um barco grande, e fez uma volta ao mundo com os amigos, fez algumas viagens para a Antártica. E eu acho que a minha contribuição nessa história toda que a gente está conversando aqui, foi um dia ver ele chegar e abraçar ele, receber de volta e falar, daqui para frente, a família toda vai viajar com você. E a partir desse momento, eu tomei essa decisão, e ele se surpreendeu, porque para ele, o mundo masculino é uma viagem de barca, viagem coisa para homem, e Antártica não é um lugar para criança, esse era o mito. E de repente, eu, quando eu, ao longo de um ano, eu convenci ele que a gente deveria ir com a família, a Tamara tinha oito anos, ela é irmã, a Nina tinha seis, na verdade, ela tinha cinco para seis, quando nós fomos a primeira vez com a família para a Antártica, foi uma viagem que nos transformou. E eu mostrei para ele que era assim possível viajar com a família, e que não havia o problema de pôr as crianças dentro de um barco. E eu acho que, a partir dessa viagem, a família toda aprendeu que era possível, a gente se uniu muito mais, e a gente quebrou esse paradigma de que viajar em família é complicado, e ir para a Antártica com criança era impossível, e que a Antártica é um lugar para homem. Porque quando eu coloquei a gente em família lá, ficamos mais de um mês numa situação onde a gente não tinha acesso ao mundo externo, onde a gente tinha que se bastar, foi um trabalho de planejamento muito grande, onde eu assumi os riscos, porque a família foi contra mim, o Amir era contra mim, e eu fui muito apontada como sendo a louca que está expondo a família num risco sem muito controle. E eu acho que foi a maior decisão da minha vida. Então, eu tenho orgulho de ter exposto as meninas, porque eu acho que elas verem que o mundo é possível foi um grande passo para todos nós. E a partir de então a gente não parou mais. Aí vem a coragem da mãe, da avó, de poder mudar de cidade, e vem... Não é nem... Eu falo que você tem medo, o problema é que a gente enfrenta o medo e a gente, quando enfrenta o medo, ele é menor do que na cabeça da gente, muitas vezes. O medo está muito mais fantasiado quando você enfrenta, porque medo, eu falo, eu tenho todos os dias, a toda hora. Bom, mas a gente está chegando ao final e, Marina, o que eu mais me emocionei, além da Tamara, que eu assumi, eu até peguei ela um pouquinho, assim, falei, nossa, eu até adotei a Tamara um pouquinho desde o primeiro dia que eu vim, também é fácil adotar a Tamara, porque ela é doce, ela é firme, ela é profunda ao mesmo tempo, então, assim, mas eu fiquei... assim, como é bom a gente ver... Eu fiquei muito emocionada e tive muito com você e nem falei, nem vou ligar para elas agora para ganhar um tempo. A Marina é uma grande fotógrafa também, viu, gente? Eu quero dizer para vocês. E, assim, como foi... Eu senti a alegria de você, da sua filha, ter feito isso e ter vencido essa etapa tão importante. Eu senti uma coisa tão forte que eu queria, para você terminar a sua fala, para você falar um pouquinho dessa emoção. Eu sentia junto com você a sua emoção dela ter conseguido. Luísa, eu acho que, antes de tudo isso, eu coloquei nela um grande desafio. O meu desafio para ela foi ela concluir a faculdade. Por diversos momentos, ela pensou em desistir. E eu falei para ela que não. Ela falou, mãe, mas eu estou com um barco na porta, eu estou desistindo, eu não fui bem no TCC, isso me deixou muito chateada, eu não estou convicta de terminar, porque eu não vou querer usar esse curso. E eu repeti das vezes, disse, filha, na vida não existe pular degraus. Você saiu de casa para concluir uma faculdade, eu confiei em você. Então, por favor, não me decepcione. Você está na França pela faculdade. Esse diploma, eu mereço. Aí ela disse, eu não vou fazer nada com o diploma. Não importa você, nem que eu coloque na minha parede, mas eu mereço de você um diploma. E você foi para aí, você falta tão pouquinho para você completar. E ela tentou, eu pensou em desistir, eu falei, não. Depois que você completar a faculdade, no último dia que você tiver apresentado o TCC com êxito, aí você pode abandonar tudo, entrar no teu barco, fazer a viagem que você quiser. Esse diploma é meu, daí para frente a vida é sua. e eu acho que no dia que ela terminou, ela falou, mamãe, eu estou entregando o apartamento, que é o apartamento funcional, da faculdade, sim, uma coisa facilitada. E ela devolveu, eu falei, como foi a mudança? Ela disse, mamãe, não deu nem tempo de pensar na mudança. Eu abri a porta, fui dando tudo que eu tinha, que eu não ia usar, o que dava para carregar, eu levei no barco, o que não dava, eu dei para os meus vizinhos. E o mais importante é, eu estou feliz. Aí eu perguntei, filha, mas você não está com sentimento de ligação com esse apartamento, afinal de contas, você morou lá? Ela, nenhuma, não estou nem com saudade, não deu nem tempo de ter emoção. O que eu quero é ir embora e ir para o meu barco, que é tudo que eu quero. A minha parte da faculdade, eu concluí. E aí, de repente, ela começou a viajar e veio para o Brasil, né? De repente, eu olhei ela chegando e pensei, meu Deus, você conseguiu, você completou a faculdade e fiz as viagens. Você fez a faculdade, que eu achei, eu senti, eu não sabia dessa etapa, que você tinha falado, termina a faculdade, que é o que eu faria também, mas eu não sabia, mas eu senti profundamente. Bom, mas a gente está chegando ao final. Porque ela concluiu a tarefa e realizou o sonho, sabe? Junto. foi as duas coisas junto. muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ô, Tamara, para fechar agora, assim, o Magalu quer te cumprimentar, ele ficou muito feliz de estar com você nesse trajeto. Assim, foi uma das empresas que falou, tá bom, vamos junto. E, assim, muito legal. A gente quer muito te agradecer a oportunidade de poder estar junto nesse desafio seu. Eu sei que, naquela hora também, não é nem o patrocínio, é o acolher, é o acreditar que nós aqui do escritório vibramos tanto com você. Todo mundo eu te apresentava e você contava esse jeitinho seu. Então, assim, mas a gente ficou muito feliz de estar com você. Eles estão todos aqui, os principais, e ficaram muito felizes de estar com você. Ô, Pedro, chega aqui, fala oi para ela aqui. O Pedro foi um grande, um grande, fala oi aqui, ó. Então, assim, eles prepararam aqui, olha, eu estou no estúdio aqui, porque eu estou acostumada a fazer as coisas simplesinhas aqui, fizeram um estúdio para estar. Então, a gente quer te agradecer e dizer que a gente está muito feliz. Ela também, gente, está lançando o livro dela que ela me mandou, que é o Crescer e Partir, Tamara Kling, que está à venda no Magalu. Por favor, vocês podem entrar. Conta um pouquinho do seu livro, Tamara. Vamos vender um pouquinho aqui agora. Uma coisa que é inspiradora. Eu acho que, quando eu falo que meus pais não me deram, talvez, os meios técnicos de fazer a navegação, é porque não foram os meios técnicos que tornaram essa viagem tão significativa para mim e não foram os meios técnicos que tornaram ela possível. Acho que vilejar é uma coisa muito simples, perto do que significa fazer grandes decisões e tomar, seguir projetos de vida. E uma coisa que minha mãe me deu, que foi fundamental para essa viagem, foi me ensinar a escrever diários. Eu escrevia diários desde a primeira viagem da Antártica até quando eu fui morar fora e durante todas as navegações que eu fiz. Os diários foram ferramentas muito importantes para eu registrar as minhas ideias, para eu ganhar confiança em mim mesma. E esses diários, eles se tornaram esses livros. são cinco, né, Tamara? São cinco, né? Tem essa versão especial artística, que é a que você recebeu, e essa é uma versão que é uma versão quase de rascunho, né? É uma versão de rascunho para os livros que se tornaram dois no final. Ah, tá. Então, o que está à venda são os dois aí. Ela me entregou esse, mas são os dois. Mas que tem tudo isso que tem. São versões do mesmo livro. Sim, porque eu fiz essa versão especial que eu mandei para você, que mostra justamente como é que era escrever os diários, como é que eram os cadernos, que depois vem na forma de livro, então mostra o processo. Ah, legal. Gente, ó, está à venda no Magalu, vamos comprar jovens. A Tamara, assim, eu quero muito que ela encontre com os meus netos, meus sobrinhos netos, minhas sobrinhas netas, minhas netas, que possa dizer eu posso. Então, parabéns, o Magalu para o Elas Podem, muito legal. Vem nova série disso. Eu acho que eles gostaram tanto de mim de entrevistadora que as capazes querem eu de entrevistadora, viu, porque eu sou meio metida. Brincadeira. Mas é assim, vai vir outra série de Elas Podem e que beleza poder começar com essas duas mulheres maravilhosas que eu amo e que tem tanta coisa para ensinar. Muito obrigada, a nossa gratidão a vocês de fazerem um mundo desbravador que nesse momento tão difícil, depois de uma covid tão séria que nos abalou tão emocionalmente, a gente poder dizer elas podem e elas fazem como vocês. Muito obrigada. Beijo para vocês, beijo para todo mundo aí. Por favor, aproveita o Black Friday que vem aí com preços espetaculares. Eu tenho que vender também, eu estou no canal do Magalu. Aproveitem que é super legal, estão preparando com o maior carinho, tem ofertas pré-Black Friday, tem o livro delas e tem muita coisa. Muito obrigada, gente, um beijo para vocês. Muito obrigada a todos os Magalus. Obrigada a todos os Magalus, todas as pessoas que estão aqui assistindo, bem na hora do almoço. É uma honra poder conversar com você, Luísa, nesse contexto. Muito obrigada. Obrigada. Ela pode, nós podemos, elas podem. Elas podem. Obrigada, Marina. Beijo, gente. tchau para vocês. Vai ficar gravado no YouTube do Magazine, no canal do Magazine Luiza, no Instagram da Lu, do Magazine Luiza, e eu também depois vou pôr no meu Luiza Helena Trajano. Então, a gente, não pode perder isso de jeito nenhum, mas tem uma equipe técnica aqui à altura. Um beijo, gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.